Olá meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando para abençoar a sua vida com esta oração, com palavras que Deus quer enviar para você. O Espírito Santo de Deus quer falar comigo, com você e dar um conforto ao nosso coração. Boa noite amados irmãos, que a paz o Senhor esteja com cada um de vocês. Nós abrimos esta oração falando de gratidão. O que é gratidão? Um coração grato deve ser uma realidade na vida de qualquer pessoa que se considera cristã. Temos que ser gratos pela vida, temos que ser gratos pela saúde, pela família que temos, pelo trabalho, pela empresa, pelo alimento, por estar respirando bem, sem problemas, por estar com saúde. Temos que ser gratos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Porque quem reconhece que é salvo através do sacrifício de Jesus, sabe que não fez nada para merecer essa recompensa, mas que recebeu através da graça de Deus. E saber isso deve fazer brotar gratidão em nós a cada manhã que se inicia. Como foi o seu dia de hoje, espero que tenha sido bom, mesmo que tenha sido de batalhas, de vitórias, mas nós estamos aqui nesta corrente de oração, para agradecer ao nosso Deus pelo dia vivido, por tudo o que fizemos no dia de hoje. Eu deixo aqui Salmos, capítulo 92, versículos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Nós temos que render graças a Deus em todos os momentos do dia, quando acordamos pela manhã, no meio do dia, no final da tarde, quando chegamos em casa e antes de dormir, temos que orar e render graças ao nosso Deus. Temos que cantar louvores. Tem louvores lindos que você pode buscar na internet. Vamos dar agora sete vezes o glórias a Deus. 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 Rendemos graças a Ti, ó Pai, pelo dia de hoje, pela nossa família, pelos nossos filhos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Como fazemos todas as noites nesta corrente de oração, vamos agora orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Eu peço para que o irmão nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa, enviando esta oração no WhatsApp dos grupos de famílias, de amigos. Temos que ajudar as pessoas que estão precisando de Deus. Muitos estão em lutas, em dificuldades, em batalhas. Nós temos que levar a palavra de Deus a quem precisa. Nos ajude a levar a palavra através dos grupos de WhatsApp, dos familiares e de amigos. Também peço para você se inscrever neste canal. Se você ainda não é inscrito, aperte em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho e depois aperte todas para você receber a oração da manhã às 6 horas da manhã e a oração da noite às 8 horas da noite e as outras mensagens que publicamos deste canal durante o dia. Também quero agradecer a todos aqueles que estão apoiando este canal, nos ajudando a manter este canal no ar. O nosso muito obrigado pela sua doação, pela sua contribuição. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você o nosso muito obrigado pela sua ajuda, pela sua contribuição. Que Deus te abençoe. Eu deixo aqui Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Independente da nossa luta, da nossa batalha, da batalha que estamos travando na área financeira, na área sentimental, no trabalho, na doença, independente da luta, da circunstância. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Temos que dobrar os nossos joelhos todos os dias e dizer, Deus, esteja comigo, segure nas minhas mãos, vai na minha frente abrindo caminhos. Não me deixe sozinho, Deus. Não me deixe sozinho. Esteja comigo, pois eu preciso atravessar este dia na Tua presença. Oh meu Deus, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que quer o melhor para nós. Jamais Deus irá nos abandonar. Jamais. Deus olha para mim, olha para você e diz, Filho, esteja comigo. Fique comigo. Eu quero te dar um abraço. Eu quero te proteger. Eu quero te guardar. Venha ficar debaixo de minhas asas. Basta você aceitar. Basta você querer. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e amor. Eu deixo aqui Salmos, capítulo 107, versículo 1. Dêem graças ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Antes de encerrar esta oração, diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus diz para você, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Uma boa noite, uma boa madrugada. Fiquem todos na presença de Deus, na companhia de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.